Música Ponho nesta canção toda a minha emoção Toda a suprimidade do meu amor Nela vai ternamente o beijo mais ardente Para a beleza da sua boca em sol Eu a ponco chorando nas noites cheias de luar E tem a sinceridade que vive no meu olhar Junto a ti deposita a saudade infinita Que eternamente habita em meu coração Pois tinha minha vida alguém que apareceu Para se dar a dor Pois tinha mulher querida Que o destino me deu Para viver de amor Pois esperança e magia Sinceridade e poesia Ponho nesta canção toda a minha emoção Toda a sublimidade do meu amor Ela vai ternamente o beijo mais ardente Para a beleza da sua boca em sol Eu a ponco chorando nas noites cheias de luar Que tem a sinceridade que vive no meu olhar Junto a ti deposita a saudade infinita Que eternamente habita em meu coração Ela é tristeza Recordação Ela é tristeza Recordação Ela é tristeza Ela é tristeza Que canona Ela é tristeza